Oi galera, eu sou o Filipe Fiusa e hoje vou mostrar pra vocês um experimento muito interessante que vocês podem ver na marimba. Vocês vão ver como a tecla da marimba vibra, isso em vídeo, em câmera lenta. Vai dar pra ver todo o movimento que ela faz, o que gera o som. Essa é uma tecla de porcelanato do meu ceramofone e eu uso uma areia colorida, azul, eu tingi pra melhor visualização. Ao golpear a tecla, ela vai vibrar toda, somente dois pontos não vai vibrar, que é o ponto que vai concentrar essa areia. A gente chama de ponto de nó, é onde vai fazer a fixação da tecla. Dá pra ver em câmera lenta que a areia pula, fica pulando em toda a parte que a tecla tá vibrando. Nesse outro vídeo dá pra ver o quanto a tecla movimenta, isso de diferentes formas, num acenoide e também torcido. A você que assistiu o vídeo até aqui, agradeço e vem informar que continua na construção das marimbas. São ceramofones com teclas de porcelanato bem resistentes, pra você que é estudante de percussão popular, erudito, profissional da música, que tem interesse em praticar, em gravar, em fazer seus shows, entre em contato comigo, venha visitar a oficina, dê o like no vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigado e até logo!